Olá, tudo bem? Nós vamos dar continuidade aos conteúdos de química da segunda série. Sou a professora Núbia Melo e o tema da aula de hoje é equilíbrio químico e a gente vai estar abordando as reações reversíveis. Nas aulas anteriores, a gente estava trabalhando sobre as reações químicas, sobre as velocidades das reações, sobre os fatores que interferem nas reações. E hoje nós vamos estar trabalhando nas reações que são reversíveis. O que isso significa? Significa que ela pode ter duas situações. Uma reação direta, que é quando nós temos os reagentes transformando-se em produtos, e uma reação inversa, onde nós temos os produtos sendo transformados em reagentes. Então, o foco do equilíbrio químico é trabalhar com reações reversíveis, onde nós temos produtos formando reagentes e reagentes formando produtos, ok? As concentrações de todos os participantes, tanto os reagentes como os produtos, tornam-se constantes, mas não necessariamente iguais. Essas reações apresentam a mesma velocidade. Então, qual é a principal característica das reações reversíveis? A velocidade da reação direta, ela tem que ser igual à velocidade da reação inversa. Então, essa é a principal característica das reações no equilíbrio químico, ok? Então, a gente vai ver aqui, ó, A mais B formando CD. Então, quando você tem a velocidade tendo os reagentes formando produto, nós temos velocidade 1. Quando nós temos os produtos formando reagente, nós temos a velocidade 2. E nós temos aqui também a reação direta, que é quando nós temos os reagentes sendo consumidos e formando produto. E nós temos a reação inversa, que é quando nós temos os produtos transformando-se em reagentes. Então, para ocorrer um equilíbrio químico, o que é necessário? Primeiro, a temperatura precisa ser constante, o sistema não tenha trocas com o ambiente. E aí nós temos aqui, ó, sistema aberto, sistema fechado e o sistema isolado. Então, o que a gente pode identificar aqui? Para que ocorra o equilíbrio químico, o sistema tem que estar fechado ou isolado. Porque se tiver um sistema aberto, onde há troca da quantidade de matéria com o ambiente, aqui eu não consigo ter um equilíbrio químico nessa reação, nesse sistema. Somente no sistema fechado ou isolado, ok? E quando um ponto de equilíbrio é atingido nas reações reversíveis, quais são as características? Primeiro, a velocidade das reações direta e inversa são iguais. A concentração constante das substâncias presentes na reação. O equilíbrio químico é medido por duas grandezas. A constante de equilíbrio e o grau de equilíbrio. E ele pode ser alterado quando ocorrem as mudanças de concentração, temperatura, pressão e o uso de catalisadores. Lembrando que essa alteração ocorre no equilíbrio químico e não quando a gente determina a constante de equilíbrio, ok? Então, vamos observar aqui, considerando o seguinte processo. Então, nós temos aqui um recipiente onde vai acontecer uma reação. Nós veremos a velocidade 1 que vai representar a evaporação. A velocidade 2 vai representar a condensação. Então, aqui nós teremos um fenômeno físico, onde haverá somente a mudança de estado físico dessa substância. Evaporação e condensação. Então, nós temos a reação 1 que é a direta. Reação 2 que é a inversa. Lembrando, reação direta, reagente formando produto. Reação inversa, produto formando reagentes. Num processo reversível, há sempre duas reações simultâneas, que é o que a gente está observando aqui, ok? Então, qual é a reação química que a gente vai observar, perdão, nesse recipiente? A água no estado líquido sendo transformada em água no estado gasoso. Esse L indica que ela está no estado líquido. Esse G indica que ela está no estado gasoso. Então, aqui nós temos a água no estado líquido, sendo transformada em água no estado gasoso. Nós temos aqui velocidade 1. Então, nós temos o que? A evaporação. Água no estado líquido, transformando em estado gasoso. Então, essa é a reação direta. E a reação inversa? Nós temos aqui a água no estado gasoso, transformando-se em água no estado líquido. Então, nós temos aqui velocidade 2 dessa reação, ou a reação 2, que é a reação inversa. Então, o que a gente pode observar aqui? Aqui houve um equilíbrio. Mesma quantidade de moléculas que estão se transformando em um estado gasoso, mesma quantidade que vai estar se transformando do estado gasoso para o estado líquido. Lembrando, para que a gente tenha um equilíbrio, velocidade 1, velocidade 2 precisam ser iguais. E aí, a gente pode estar observando isso no gráfico. Então, nós temos aqui, de vermelho, no gráfico, velocidade da reação direta, reagente, formando-se os produtos. Velocidade da reação inversa, produto, transformando-se em reagente. E nesse ponto T, que representa o tempo, nós temos aqui o equilíbrio. Ok? Velocidade 1 igual a velocidade 2. E aí, nós temos um sistema em equilíbrio químico. E aí, lembrando também que quando nós temos um equilíbrio químico, nós temos um equilíbrio dinâmico, onde nós não cessa a reação. Fica o tempo todo tendo transformação dos reagentes nos produtos e dos produtos em reagentes. Revisibilidade das reações químicas. Então, aqui a gente vai ver um exemplo de que acontece na produção da amônia. Então, nós temos aqui NH2 no estado gasoso, reagindo com 3 mols de H2 no estado gasoso, formando 2 mols de amônia. Então, nós temos aqui sentido reagente para o produto, nós temos a reação direta, velocidade 1. Sentido produto para o reagente, a reação inversa ou a velocidade 2. Essa seta, ela indica para a gente que a reação ocorre nos dois lados. E uma coisa muito importante é, todas as vezes que a gente tiver essa seta dupla, tá? Indica que essa reação, ela é reversível. E o G aqui indica o estado físico dessas substâncias e todas estão no estado gasoso. Para um sistema qualquer, representado por... Então, nós temos aqui A mais B, formando C mais D, velocidade 1, velocidade 2. A rapidez varia a partir do início da reação até atingir a situação de equilíbrio. Então, a gente observa aqui no gráfico, né? Mais um gráfico mostrando o equilíbrio entre reagentes e produto. E aí, você tem o tempo T e quando as curvas aqui, as linhas do gráfico se encontram, a gente tem o equilíbrio dessa reação. Velocidade 1 igual a velocidade 2, ok? Então, vamos exercitar. Nas condições ambientes, é exemplo de um sistema em estado de equilíbrio, letra A, uma xícara de café bem quente, letra B, uma garrafa de água mineral gasosa fechada, uma chama uniforme no bico de buslem, poção de água fervendo em temperatura constante, tigela contendo feijão cozido. Então, qual dessas alternativas representa um sistema em estado de equilíbrio? Então, relembrando o que a gente viu durante a aula, para a gente identificar um estado de equilíbrio, a gente viu naquelas imagens que o sistema precisa ser fechado, porque não pode ter troca de matéria com o meio ambiente. Então, na letra A, a xícara, ela é aberta, então se a gente tem uma xícara com o café, essa substância aquosa, aberta, aqui a gente vai ter troca, então não tem como haver o equilíbrio. Aqui a chama uniforme do bico de buslem, né? Então, você tem aqui a chama, também está em contato, trocando matéria com o meio ambiente. A água fervendo em temperatura ambiente e a tigela contendo feijão, são recipientes abertos. Então, a única alternativa que fala que o sistema está fechado é a letra B, garrafa de água mineral gasosa fechada. E o exercício, a questão, precisa dar essa deixa, precisa indicar que esse sistema está fechado, porque para que aconteça o equilíbrio dentro de uma reação reversível, o sistema obrigatoriamente precisa estar fechado, ok? Vamos para mais um exercitando. Uma reação química atinge o equilíbrio químico quando? Então, a gente vai identificar nessas alternativas quando nós temos um equilíbrio químico. Letra A. Então, relembrando, quando a gente fala de equilíbrio químico, como que nós vamos identificar? Primeiro, o sistema tem que ser fechado e segundo, as velocidades da reação direta. Qual é a reação direta? Reagente formando produto. E a reação inversa, produto formando reagentes. Precisam ser iguais. Então, na aula de hoje, a gente trabalhou equilíbrio químico, focando as reações reversíveis. E a principal característica dessas reações é que elas possuem a velocidade 1 e 2 iguais. Não deixe de acessar o canal Eduque para rever essa e outras aulas. Até a próxima e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho